Galerinha eu tô passando aqui no começo desse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem no canal porque falta muito pouco pra 35 mil inscritos É só vocês clicarem aqui nesse botãozinho e depois vir nesse sininho e clicar em enviar para mim todas as notificações desse canal Pra você estar recebendo muitos vídeos legais, sério Também deixa um like nesse vídeo agora logo no começo pra eu saber que vocês estão gostando E vem aqui embaixo, sei lá, e comenta alguma coisa, um legal, um gostei Ou sugere pra mim um próximo tema que você acha que eu posso estar gravando, tá ok? Nossa mano, sério, hoje a aula foi muito louca e eu vou indo logo pra cá de aqui, por quê? Por que tem um carro aqui no meio? Cadê o bujão? O quê? Ah meu Deus, não tem bujão nessa cidade O quê? O que já tá... Oi, não te falharam? O ônibus só passa aqui depois das 5 e meia Ah, que porcaria, que por causa dessa cidade Eu preciso pegar o ônibus e ir embora Você quer ir embora pra... Você não é daqui não? Ah, não, eu sou daqui não, eu sou daqui da Bruna Riga Ah, eu não conheço essa cidade aí não, qual é o nome dela? Bruna Riga Bruna Riga? É Ah, não, essa cidade aí, essa cidade hoje em dia tá tudo doido É melhor que você tá do São João Ríde Ah, mas aqui é tão legal, ó, tem umas árvores, tem um carro andando na conta a mão Ah, mas eu tenho ônibus pelo menos, é pelo amor de Deus, preciso pegar um buzão aqui Ah, se esse for o problema, eu te ajudo Eu esqueci de me apresentar Eu sou o bebê flash, o bebê mais rápido do mundo Nunca ouviu falar Nunca ouviu falar, sabe por quê? Porque você não é de Charles Ausville Porque aqui todo mundo me conhece, eu sou o bebê mais rápido Ah, mas eu conheci o modo de jeito que ninguém falou nada de ti Ah, porque eles querem manter em segredo Mas você sabe o que a gente pode fazer? Eu quero, eu quero Vem cá, eu vou te ajudar, vem cá, vem cá, ó, aqui Ai, ai, viu, ai, ai Deixa eu ver, esse carro aqui, não tem ninguém Entra aí, vai, entra aí Eu vou te dar uma carona, vem cá Ai, meu Deus, eu não sei se eu sei dirigir não, hein Ai, meu Deus, como é que eu dirijo isso aqui? Ai, vamos embora, vamos embora Ai, como é que eu dirijo isso? Ai, vamos embora, vamos embora Esse carro tá doido Você sabe dirigir carro? O quê? Você sabe dirigir carro? Eu não, não Sai desde dentro, você tá doido Aí o carro tá piscando Ai, meu Deus, eu vou sair de perto Essa menina, ela... Ai, cara Eu acho que ela é meio estranha Eita, meu Deus, tá doido esse carro Ai, meu Deus, tá doido Caraca, mano Corre daí, mãe Corre Ai, o carro tá teleportando Esse carro é meu, esse carro é do Flash Tá teleportando o carro Acaba com esse carro Acaba com ele Pelo amor de Deus, quebra Ai, corre pra longe Corre pra longe desse carro Ô, menina, corre Corre pela canha Tá ficando louco Tá ficando louco Preciso chamar o Detran Ai, corre, vem Vem pra cá Aqui a gente tá mais seguro Ai Ué, ela começou a dormir do nada Ei, moça Vem cá Acorda, acorda, acorda Eu acho que o carro ainda continuou louco Eu vou lá dar uma olhadinha Ei, moça, acorda Ai, meu Deus Pera aí, pera aí O carro tá louco O carro tá louco Aí Não, vem ver comigo Eu não vou ver só de novo Oi Não, ei Pera, 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 pera Pera, pera Não, não dorme Pera Ô, ô, moça Moça Ok, tu nem perguntou meu nome Porque me chamou de moça Por quê? Porque você não falou seu nome Você não perguntou? Por isso mesmo Acabei de perguntar agora Ai, meu nome É Ravena Pra Zeba, Ravena Eu não sei que eu falei meu nome Eu sou o Flash, tá? Mas, ó Agora a gente tem o problema mais grave Que é Sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? Não Não sei É Vê como é que tá aquele carro lá Tá bom Mas vem cá Você parece Você parece Pera, vem cá Porque eu preciso saber se você tem algum poder Pra acontecer alguma coisa Ah, eu posso voar Sério? E o que mais? Eu faço um monte de coisa, filho Eu faço um monte de coisa Ah, mas você é de onde? Você tem algum time? Eu sou do Jovem Titãs Jovem Titãs? Você não é amiga de uma tal de Você não é amigo de uma tal de Estelar? É isso mesmo Ué, como assim? Eu não sou minha amiga não, mas é Sério? Ela falou que é a sua amiga Eu conheci ela Ah, não, escuta ela não Ela pensa aqui, mas não é não Eu conheci ela e adivinha? Ela me deu um beijo É verdade Depois Depois Pão saber por quê? Pão saber Pão saber por quê? Ai, ai Ai, ai Não vou falar nada ainda Ah, tá bom Então, Ravina Pera, Ravina Fica atrás Qualquer coisa eu corro Deixa eu olhar como é que tá o carro Ai, pera Vai, vambora Vambora O carro sumiu O carro sumiu Ah, meu Deus Caraca, como assim, véi? Eita, ele tá ali O carro tá errado Ele tá empinando Ai, meu Deus Ai, corre O carro tá louco Ai, meu Deus Eu não acredito Pera Pera, pera, pera Ai, verdade Vamos ficar aqui Até eu vou embora agora de buzão com você Vamos ficar esperando Ah, não, mas aí só passa seis horas Vamos olhar de quem é aquele carro lá Vamos investigar Ah, não era teu, caramba Não, aquele carro não é meu, não Eu só ia roubar Não, eu não ia roubar Eu só ia pegar emprestado Cadê, 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 cadê O quê? É pra cá, vem cá Ai, meu Deus Ai, olha lá, olha lá Não, não me põe, não Pera Não, não, não me empurra Não me empurra Ó, esse aí não solta o trovão Solta o trovão nele Ravena, não corre Ravena, calma Vamos, vamos definir Ravena, vamos definir Eita Esse aqui é o carro do Batman Eita, velho Não era pra ele estar aqui agora, não Desculpa É porque o filho do Batman O filho do Batman Tava fazendo uma visita aqui O Batman é amigo do Robin? É, amigo do Robin Ah, o Robin também é da Jovem Titã Eita, tudo interliga Mas espera, tem um carro ali Se esconde lá Ele vai ver nós O carro vai ver nós Ravena Ravena Se esconde Ravena Você tá louca Não fica parada, não Eu vou te empurrar pra lá, vai Ravena, cuidado Ai, meu Deus, tá bom Se esconde Ravena Ravena Não é hora de dormir, não O carro vai ver a gente Ravena Ele tá olhando pra gente Olha a carinha dele, ó Ele tá empinando Ele vai vir atrás da gente Ravena Ah, meu Deus Calma Ai, meu Deus Não, não entra no carro do Batman, não Ele vai brigar Eita, meu Deus O carro do Batman Ai, meu Deus Tô no carro do Batman Alguém, tira daqui Ah, meu Deus Oh, Ravena Ravena, Ravena Ravena Vem cá, vem cá Eu tenho uma ideia Eu tenho um plano Eu tenho um plano Pera, eu vou te explicar Calma Olha, o plano é o seguinte A gente vai fazer assim, ó Primeiramente É, a gente vai Pera, não pode falar muito alto, não Não pode falar muito alto, não Porque Você não fica parada Ó, vem cá, vem cá, vem cá A gente vai se esquivando Até o carro olhar, pode ser? Tá, vamos embora Ai, pera Vai, vai Então vamos devagarzinho Vem, vem, vem Ó, pera Só que a gente tem que investigar O que que tem lá Então Toma bastante cuidado, tá? Vamos, vamos, vindo Ai, meu Deus Ai, pera, pera Também embaixo dele O que? Não grita, não grita Ele vai saber que a gente tá aqui Ó, pera Ó, pera A gente tá embaixo do carro Ele não tá sabendo que a gente tá aqui, ó Ó, pera Quando acontecer Pera aí Aqui a frente ou a traseira dele? Ai, meu Deus Aqui a parte de trás Aqui a parte de trás O olho dele tá lá na frente Então ele não sabe ainda que a gente tá aqui O que? O que? Não grita, não grita Ele vai ouvir, ele vai ouvir Ele vai ouvir Calma Tá bom, vamos Vamos, vamos Ó, pera Deixa eu vir por aqui A gente Vamos ficar aqui embaixo dele mesmo Eita, pera Pera, pera E agora Não, cuidado aí Cuidado disso não Ravena, Ravena, silêncio Você tá indo dentro do carro Não entra nele não Ó A gente precisa dar um jeito de Quebrar ele Porque ele tá amaldiçoado Ai Tá bom E agora? Como é que a gente vai fazer isso? Ai, você entende mais, não é? Ah Não, não Foi isso não Ai, ai Ai Nossa, cheguei Ai, minha mão tá doendo Minha mão tá doendo Ai, comecei Socorro, socorro Ai, pronto Você conseguiu quebrar o carro Minha mão tá doendo Tá doendo Ai, meu Deus Peraí Coloca aqui na água Entra na água e lava Que vai parar de doer Pronto 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 Passou, passou? Agora eu tô preso Não, é só Só pela água aqui Nada aqui Nada Você não sabe voar Você não sabe voar Então voa Eu tô com preguiça Aí eu consegui Obrigada, meu herói Nossa, você me salvou Eita Tá, mas Ravena Agora a gente Lembra que a gente Ia marcar de fazer alguma coisa? Vamos, Celia Vamos comer uma pizza Vamos comer pizza? Pizza Ah, pode ser Eu conheço a pizzaria Aqui por perto Vamos fazer assim Eu vou correndo Tenta me acompanhar Já que eu sou o homem Mais rápido do mundo Tchau Ai, ai, bom Tchau